Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 1, de 12 a 14. Então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar, num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, o andar de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Nesta palavra, nós vimos os apóstolos indo para o lugar que eles costumavam se reunir para rezar, para esperar a promessa divina, a promessa de Deus, a vinda do Espírito Santo. E me chamou muito a atenção que eles permaneciam em oração no andar de cima. Era no andar de cima, onde tudo acontecia. As maravilhas de Deus. Pentecostes aconteceu no andar de cima, onde eles se reuniam. Foi no andar de cima, na sala de cima, onde eles esperavam as promessas de Deus. A promessa de Deus se cumprir. Aí eu pensei assim, Senhor, eu preciso permanecer no andar de cima. Nesse lugar de intimidade. Nesse lugar de comunhão. Para esperar a promessa de Deus, as promessas de Deus, as infinitas promessas de Deus acontecerem em minha vida. Assim também na sua vida. Muitas pessoas têm impaciência em esperar a promessa de Deus se cumprir. E saem do andar de cima. Desse lugar de comunhão. E vão para o raso. Para o baixo. Para as regiões baixas. Onde está o pecado. E se entregam ao pecado pelo desânimo em esperar as promessas de Deus. Se entregam às lamentações, às murmurações. Descem do andar de cima desse lugar de intimidade para viver na exterioridade. Na superficialidade. E daí desanima. Porque não tem jeito, minha gente. Nós somos atingidos de todos os lados. Por um mundo espiritual que nós não vemos. Potestades. Potestades. Como diz a palavra de Deus. E principados. Infernais. Que nos atacam a todo instante. Na mente. Nos pensamentos. Na saúde. Para nos tirar da linha de frente. Onde nós devemos estar. Para tirar você da linha de frente da sua família. Para que você pare de orar. Para que você pare de seguir Jesus. Para que você desanime diante dos desafios. E das adversidades. Mas daí essa palavra me chama a atenção. Para o lugar onde nós devemos estar. Aguardando a promessa de Deus. No andar de cima. Na sala de cima. Nesse lugar de intimidade. Que é o seu coração. Que é a igreja de nosso Senhor. Que são os sacramentos. A palavra de Deus. Os mandamentos. Que é permanecer. No andar de cima. Na oração. Por que você parou de rezar? Por que você parou de buscar o Senhor. Na Sagrada Escritura? Por que que quando acontece. Uma situação difícil em sua vida. Você já joga toalha. Já chuta o pau da barraca. Já diz que não vai mais para a igreja. Por que que você se deixa levar. Pelos ataques de Satanás. A sua fé. Porque muitas vezes. Você desceu. Desta sala de intimidade. Você desceu do andar de cima. E foi. Para as áreas baixas. Reclamar. Lamentar. Se envolver demais. Com os problemas. Ao invés de se curvar a Deus. Começou a se curvar demais. Diante do problema. E da dificuldade. E perdeu a visão de Deus. Se cansou de esperar as promessas. E os apóstolos. Aqui na palavra. Eles foram para o andar de cima. E lá permaneceram. Unânimes. Ou seja. Ninguém discordava. Mas juntos. Esperavam. A promessa de Deus. Se cumprir. Seja qual for a promessa. Que Deus tem para a sua vida. E para a sua família. Você precisa ter paciência. Para esperar. E não fazer como uma criança. Birrenta. Quando o pai não dá. E bate o pé. E se joga no chão. E quer abandonar tudo. Não é assim que as coisas acontecem. Para tudo. Há um tempo debaixo do céu. E para as coisas acontecerem. Do jeito de Deus. Eu preciso esperar. No andar de cima. Unida ao Espírito Santo. Unida ao Pai. Unida a Jesus Cristo. Unida a Jesus Cristo. Sem desanimar. Pelas adversidades. Esses dias eu estava fazendo uma leitura. Desde o dia que eu passei mal aqui. Eu falei assim. Olha. Eu estou sentindo que o inimigo quer usar da minha saúde. Quer usar de situações. Para me arrancar da linha de frente. Porque primeiro foi a pressão baixa. Depois foi a faringite. Diz que eu não conseguia animar o acampamento. Já veio meu marido. Já colocou a mão. Já rezou por mim. E logo depois. Já veio a luz. Eu fui medicada. Tomei o remédio. Estou melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou aqui. Senão eu não teria condições de vir. Aí eu disse a ele. Ele também discerniu isso. Que muitas vezes o demônio. Não é que demonizar tudo. Não é isso. Mas precisa ter os olhos espirituais. Exatamente. Aí eu disse. Eu vou atacar o inimigo com o tratamento físico. Que eu preciso fazer a minha parte. E com a oração. São essas duas coisas. Não adianta só pedir a Deus. Me cure. Me cure. E não ir no médico se tratar. É o tratamento. E a oração. São as armas que eu vou usar neste tempo. Porque eu sei que mais do que nunca precisamos evangelizar. Os tempos são urgentes. E quem é que o demônio vai atacar nesses tempos? Os escolhidos de Deus. Os ungidos de Deus. Aqueles que Deus escolheu e ungiu. Para estar na linha de frente da evangelização. Então nós temos que estar atentos. Orantes. Porque ele usa das diversas estratégias. Quando não é a saúde. É o desânimo. É verdade. E muitas vezes meus irmãos. Por isso aqui. A palavra vai dizer assim para nós. É preciso deixar. Eles deixaram um lugar que era bom para eles. Porque eles lembravam do Senhor. Quantos momentos e lembranças afetivas. Eles tinham ali no monte. Mas eles deixaram. E a vida cristã. É sempre um constante deixar. Para subir para o andar de cima. Você precisou mudar o seu hábito. Talvez até mesmo o hábito de alimentação. O controle com a medicação. Ter que dedicar tempo para fazer os exames. Ou seja. Você precisou deixar algo. Para ir em vista de algo. E muitas vezes nós estamos estagnados. A gente quer ficar parados. Eu digo muitas vezes. Que nós não fizemos um acordo com Deus. Deitado numa rede. Mas foi pregado numa cruz. Exatamente. Não se trata. De cruzar os braços. Mas precisamos fazer a nossa parte. Que é subir para o andar de cima. Entrar em comunhão com Deus. Ser unânime na oração. Com a igreja. Permanecer nessa espera da promessa de Deus. Tem uma promessa que eu espero. Que cada um de nós esperamos. Jesus voltará. Mas como que você está se preparando para a vinda gloriosa de nosso Senhor? No andar de cima ou no andar de baixo? Onde no andar de baixo estamos vulneráveis a todos os ataques. Do maligno, as seduções do mundo. As coisas do mundo. Esses dias eu ouvi uma jovem dizendo para mim. Salete. É muito difícil hoje. As pessoas, os homens não querem mais viver castidade. Eu sou uma jovem. Que tenho dificuldade de encontrar. Alguém cristão. Que queira viver a castidade. Porque já se normalizou o pecado de tal forma. Que eles não aceitam que a gente não queira desobedecer o mandamento de Deus. Que é viver a castidade. Hoje se acha normal ter uma vida sexual ativa fora do casamento. Viver junto. É tudo normal, Salete. Eu fiz, olha. Não é normal para aquele que segue a Jesus Cristo. Não é normal para aquele que tem fé e que quer seguir a Deus. Não é normal. É porque, de fato, essas pessoas não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Exatamente. Não tiveram a evangelização, a catequese necessária. E vão entrando na falsa profecia do mundo de que tudo pode. E o que o importante é ser feliz. E se tudo se tornou normal, você precisa seguir o mundo. Só porque o mundo está dizendo para você. E ele está exaltando. Muitas vezes, aquele que é iníquo. Aquele que é promíscuo. Só porque o mundo, às vezes, está evidenciando. Veja nas TVs. Veja aí no mundo aí fora. Quem são valorizados. Não são as mães. Não são aquelas mães que têm dedicado a sua vida. E, às vezes, a gente deixa tomar por isso. E nós vamos deixando que o nosso coração fique no andar de baixo. Com aqueles sentimentos mais pequenos, mais pobres. Em vez de ter o heroísmo cristão de adentrar no coração de Deus e dizer. Olha, mesmo nessa situação, eu não renuncio os propósitos de Deus na minha vida. Eu não abandono. Eu não deixo. Eu vou viver a castidade. O mundo pode estar vivendo errado. O mundo pode estar aprovando o aborto. Mas você é resistência. Você é que fez a experiência de subir no andar de cima e permanecer no andar de cima. Não queira voltar para a vida velha. Não queira descer novamente por causa de afetos, sentimentos, situações. Não permita. E veja que lindo, no finalzinho. Nossa Senhora também, junto com os apóstolos, esperava a promessa da vinda do Espírito Santo. Porque aqui foi bem antes de Pentecostes. Ela esperava com eles a promessa de Deus acontecer. Se ela esperava com eles, quem sou eu para não esperar a promessa de Deus acontecer em minha vida? Vamos ficar de pé nesse momento. Você que anda apagado nessa espera. Você que anda desanimado nessa espera. Você que, muitas vezes, desanimou de tal forma que foi se entregando a toda espécie de pecado que lhe afastou de Deus. Porque aqui não se trata daquilo que pode ou não pode. Se trata de não vou fazer para amar mais a Deus. Vou obedecer porque assim eu vou amar mais a Deus. Eu vou amá-lo acima de tudo. Por isso eu vou deixar o pecado. Por isso eu vou romper com a vida velha. Porque eu quero amar mais a Deus. E dizer com a minha vida que eu o amo acima de todas as coisas. Vai dizendo isso para o Pai. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. Por isso eu quero agora, Senhor. Por isso eu quero agora, Senhor. Subir. Entrar neste andar de cima. Entrar neste andar de cima. Para experimentar a Tua glória. Para experimentar a Tua glória. Para experimentar o poder do Teu Espírito Santo. Para experimentar o poder do Teu Espírito Santo. Para ver as promessas de Deus acontecerem em minha vida. Para ver as promessas de Deus acontecerem em minha vida. Junto com Maria. Junto com Maria. a mãe de Jesus, eu me coloco em oração, eu me coloco unanimemente na oração, com os meus irmãos que aqui estão, e quero permanecer Senhor, na tua presença, sem desanimar, sem reclamar, sem reclamar, dos desafios, dos problemas, das dores e dificuldades, mas eu quero me manter em pé Senhor, por isso sustenta-nos, com o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo, vamos pedindo o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós Espírito Santo, nesse momento, nesse instante, o degrau que nos leva a esta sala de cima, é o poder do alto e a força do Espírito, vem Espírito Santo nos controlar, nos conduzir, conduzir o nosso pensamento, as nossas ações e atitudes, para que possamos corresponder, e desta forma, adentrar o mistério, este lugar onde habita Deus, cantemos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vamos elevando para o andar de cima, as nossas almas, Espírito Santo, vamos elevando para o andar de cima, Espírito Santo, 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 Espí Vem Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Quanto a sua voz, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Deixemos que este lugar seja tomado pelo poder do alto, pela força do Espírito Santo Que nos conduz a sala de cima, é lá que o Senhor te quer Assim como nos falava Salete, neste combate O inimigo de Deus nos quer na parte de baixo, nesta parte rasa Mas o Senhor nos quer na sala de cima Vem Espírito Santo, ajuda-nos, auxilia-nos Nos dando a inteligência, a sabedoria No pensar, no falar, no sentir, no agir Para que lá possamos habitar Porque Jesus, Ele está à nossa frente E quer nos conduzir E quer estar conosco neste momento